E aí, belezinha? Acompanha o nosso canal. Eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal CliqueJR. Belezinha? Deve estar achando isso também. O que é isso que está do lado do Júnior aí? O que é essa pilha de livros? Belezinha? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acho que eu já trouxe aqui no vídeo, no canal, um vídeo sobre meus livros de fotografia que eu tenho. Cheguei a mostrar pra vocês. Se não viu ainda, vai ficar aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, você vai saber quais os livros que eu já tinha até então. Só que, se você quer ver alguém feliz, alguém que gosta de literatura, alguém que ama fotografia e ama ler, dá livro pra essa pessoa. Então, eu vou apresentar, na verdade, ontem foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, que foi uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou muito fã do trabalho. Essa pessoa me deu todos esses livros aqui que eu vou mostrar pra vocês, que são livros relacionados à fotografia. Eu vou trazer depois da vinheta quem que foi essa pessoa que me presenteou com esses livros. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe quem é. Então, eu vou agradecer em forma de vídeo essa pessoa. Vou mostrar pra vocês, falar quais livros são esses. E quem é essa pessoa que me presenteou com esse kit maravilhoso aqui de fotografia, tá bom? Depois eu vim, eu também falo pra vocês quem que foi que fez isso. Me deu esse, um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Vamos lá, belezinha? Então, vamos saber quem que é essa pessoa? Ah, não, eu só vou com uma condição. Se você se inscrever no canal, deixa o like aí, ativar as notificações. Aí, sim, aí eu vou falar quem que foi que me deu esse presente. Esses presentes são vários, né? São vários livros aqui, não é um só. São vários. E foi a minha amiga Edna Mertz. A Edna Mertz é uma pessoa, uma fotógrafa incrível, que eu sou muito fã do trabalho dela. Ela já fez vários ensaios com mulheres, um problema de aceitação, projetos que ela realizou. Vou deixar aqui os nomes do projeto dela. Ela fez um ensaio maravilhoso, que já garei, de mulheres com câncer. E, nossa, foi uma exposição emocionante que eu presenciei. A Edna, eu já agradeci ela ontem, mas eu vou agradecer novamente. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado por esse presente que você me deu. Esses presentes maravilhosos que agora, né? Eu vou contribuir compartilhando pra vocês, que cada um melhor que o outro. Então, eu vou começar bem quente aqui, ó. Mil Nudes, tá? A História da Fotografia Erótica, de 1839 a 1939. 1839 a 1939. Olha isso, esse livro, tá? Não vou mostrar pra vocês aqui. Vai ficar embaçadinho aqui. Não precisa ficar embaçadinho, não. Incrível isso aqui. Já dei uma olhada aqui. Tem coisas incríveis, tá? Retratos, de Dada Cardoso. Olha isso, esse aqui é... Dada Cardoso é outro profissional que eu sou muito fã. Então, Dada Cardoso, aqui. Retratos. Photoshop, tá? Pra eu melhorar mais o meu trabalho, né? De edição. Photoshop. Maravilhoso, tá? Fotografia de vazamento. De Marcos Andreoni. Incrível. Já também já dei uma... Todos já dei uma folhada. A hora que eu cheguei, eu fiquei louco. Tanta coisa. Sabe aí? Uma criança que vai no shopping, então. Eu sou desses. É... Fotografia de Eduardo Salvatore. Tá? O que vocês vão querer ver, né? Um pouquinho do... Mas não dá. Se eu abrir um, eu vou ficar... Vou ter que abrir todos. É... Fotógrafo. Olhar a técnica e o trabalho. Isso aqui é do Senac, tá? Essas são fotografias e dicas profissionais. Esse aqui é um livro do Senac. Outro. Fotografo. Nude Photography. The Art and Craft. Olha que livro maravilhoso. Fotografia de Nú Artístico. Vamos ver uma? Vamos abrir uma página pra vocês verem. Se preparem. Ah... Não tem nada demais. É só um ensaio sendo realizado. Gosto. Esse aqui... Até minha filha já pegou ontem. Já... Ela mostrei algumas coisas pra ela, né? Uma questão de gosto. Fulvio Bonavia. Que trabalho incrível esse aqui. Com alimentos, tá? Vou pegar uma foto só aqui. Essa aqui, por exemplo. Um par de sapatos feito com... Estão vendo aí? Berinjelas. Então, a linha do trabalho do... Que eu não conhecia, do Fulvio. É nessa linha de alimentos. Uma questão de gosto. A capa vocês já veem, né? Uma fruta. São frutas. Estúdio Brasil. Workbook. Tudo sobre fotografia. Isso aqui é das antigas. Eu também tenho... Eu tenho uma versão parecida. Isso aqui é um curso de fotografia. Praticamente completo. Esse livro aqui. Esse pequenininho. É raridade, tá? Manual básico de fotografia. Vocês sabem de que ano é isso aqui? Chutem aí. Esse manual daqui é de 1960. Isso aqui é de 1960. Isso aqui é uma raridade. Isso aqui, ó. Vou dormir com ele, sim. José Ramalho. Fotografia digital. Vamos melhorar o conceito de fotografia. Mais um de Photoshop. Para fotógrafos, designers e operadores digitais. Olha isso. Estão vendo? O kit maravilhoso. Escola de fotografia. Outro que a Cecília pegou também ontem. Para ficar olhando. Incrível. Making of da fotografia. Isso aqui é espetacular, tá? E o Tom César e Marcos Piovano. Incrível. Muita informação. Muitas dicas. Muitas teorias e técnicas aqui. Tá? Incrível. Um que... Outro que eu amo também. Que é só do Paraty. Paraty. Eu sou apaixonado no Paraty. Já tem algumas coisas que eu já fiz em Paraty. Então esse livro específico é só do Paraty. E para fechar. É com chave de ouro. Essa coleção da Folha. Que eu até cheguei a começar a fazer. Na época que foi lançado. Coleção Folha Grandes Fotógrafos. Isso aqui também é raridade. Porque a Folha lançou isso nos anos... No início dos anos 2000. 2005. E aqui tem vários, né? Quem conhece a coleção. Então tem... Tem infância. Trabalho. Metrópolis. Metrópolis. É muita coisa. É uma coleção que inclusive... As que eu tenho aqui eu cheguei a utilizar para arte. Em aulas, inclusive. Em aulas minhas. Então é esse aqui. Esse presente que eu ganhei da minha amiga. Edna Médici. Estou muito... Eu fiquei muito emocionado quando ela me ligou. E ela... Quando ela me disse que tinha esse presente para me dar. Ela falou o seguinte. Falei. André, eu tenho um presente para doar para alguém. Mas tem que ser para alguém que eu sei que ama. E vai cuidar. Porque ama fotografia. Então eu pensei em você. Quando ela falou isso, meu olho já brilhou. Porque realmente ela falou tudo. Eu amo fotografia. E vocês sabem disso. Vocês sabem o conteúdo que eu trago aqui para vocês. É sobre alguém que ama fotografia. Então está aqui. Para alguém que ama fotografia. E outra pessoa. Ela está parando um pouco. Fotografar, né? Mas... Como vai continuar fotografando. Mas não profissionalmente. Edna, muito obrigado. Então meus amigos. Eu contei em compartilhar um pouquinho com vocês. Os meus presentes de fotografia que eu ganhei. Quer ver alguém feliz. Alguém que gosta de ler. E fotografar. É dar livros para ele. Aqui. Meu presentinho. Isso. Só compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que você achou dessa surpresa que eu tive. Então é isso. Tô emocionado ainda. Muito obrigado. Obrigado, Edna. Valeu. De coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti